Agora o que me reflete Esta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarraram um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar com seus caprichos Me amarraram um compromisso Que não vai levar a nenhum lugar Que não vai levar a nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Não vamos brigar Não vamos brigar Não vamos brigar Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Meu amor Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Veneza Brasileira Veneza Brasileira Não fique assim tão triste Pare de chorar A felicidade existe É só procurar Deixa esse papel de boba Ele só quer você Pelo simples prazer de te usar Se você quer saber Ele nunca vai te amar Meu amor Meu amor Meu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual que eu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Que eu sei amar Amor eu não consigo De esquecer meu bem Eu te amei Eu me entreguei Ao teu amor Ao teu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual que eu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você, meu bem Eu sei amar Eu amo você Amor eu não consigo Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu te entreguei Eu me entreguei Ao teu amor Eu te entreguei Ao teu amor Eu te entreguei Amor eu não consigo Eu vou te dar carinho De esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu te entreguei Eu me entreguei Ao teu amor Amor eu não consigo Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu te amei Eu te entreguei Eu me entreguei Ao teu amor Ao teu amor Eu te amei Amor eu não consigo Eu te amei Te esquecer meu bem Eu te amei Eu te amei Eu te amei Bem melhor Bem melhor do que você Tudo que passei Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Agora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Você Vai sofrer na solidão Porque não pensou E machucou meu coração Tudo que passei Com você Com você Com você Com você já esqueci Com você já esqueci Com você já esqueci Só quero lembrar Os bons momentos que eu vivi É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Lavaredas, lavaredas É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Eu já tenho outro amor Bem melhor do que você Porque eu já sofri bastante Não quero mais te ver É bem melhor que eu vá embora Pra bem longe de você Eu já não sou mais seu amante Procure me esquecer Eu já tenho outro amor Bem melhor do que você Porque eu já sofri bastante Existe vida Pois o amor É bem melhor que eu vá embora A quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida Pois o amor É bem melhor que eu vá embora Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer Nos faz morrer Nos faz morrer E renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum Estar sempre em qualquer um O amor te quer Assim como ele é O amor não é confuso O amor não é difícil Nos faz morrer E renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor traz um dia de sol Eu acredito no amor Eu acredito no amor Existe vida Existe vida Pois o amor Há quem diga que sim Eu vou lhe dizer Eu vou lhe dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida Existe vida Pois o amor Pois o amor De mim De mim tão distante E eu precisando De você Por que não me ligas Não manda notícias Me fala um pouco Me fala um pouco De você Por que não me ligas Por que eu estou aqui Tão perdida e tão triste Sem ter você Sem ter você Sem ter você Então vá Venha me tirar da solidão Não maltrate assim Um coração Que ainda chora por você Então vá Venha me tirar da solidão Não maltrate assim Um coração Que ainda chora por você Por você Te vejo tão longe De mim tão distante E eu precisando De você Por que não me ligas Não manda notícias Me fala um pouco De você Por que eu estou aqui Tão perdida e tão triste Sem ter você Sem ter você Sem ter você Sem ter você Que ainda chora por você Então vá, venha me tirar da solidão Não maltrante assim o coração Que ainda chora por você Então vá, venha me tirar da solidão Não maltrante assim o coração Que ainda chora por você Então vá, venha me tirar da solidão Não maltrante assim o coração Hoje quando eu acordei e não vi você comigo Depois de uma noite de amor é triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete pedindo para eu esquecer O que será de mim agora? Ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça, adora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Chama do brega Hoje quando eu acordei e não vi você comigo Depois de uma noite de amor Depois de uma noite de amor é triste acordar sozinho Só encontrei o seu bilhete Só encontrei o teu bilhete pedindo para eu esquecer O que será de mim agora? Ainda amo só você O teu cheiro ainda está em mim Não queria que fosse assim Amar não é sofrer Ouça, adora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Ouça, adora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Momentos que estávamos amando Ouça, adora Nossa canção tocando Sei que você vai lembrar Sei que você vai lembrar Sim, eu te ensava o meu sorriso Um sussurrar no meu ouvido, um filho Ela se pôs ao sol, uma deusa, eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Ilha Ilha Um jogo frágil sei que ela me envolveu Agora eu tento ser o que eu já fui Não há um lugar pra nós Não há um mundo feito pra nós Ilha Ilha Sim, eu te ensava o meu sorriso Um sussurrar no meu ouvido, um filho Ela se pôs ao sol, uma deusa, eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há um lugar pra nós 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 Ela agora está tão longe Longe de mim eu sei Nem relembra nosso amor Tantos planos nós fizemos Mil castelos de luz honrosos Hoje resta só a dor Tudo era lindo quando vivemos esse amor Um sorriso, um adeus e rir Me deixou Sem me dizer pra onde assim Ela se foi de mim Se perdeu pelo mundo Estou só Gino, linda, gino, linda Tudo era lindo quando vivemos esse amor Um sorriso, um adeus e rir Me deixou Sem me dizer pra onde assim Ela se foi de mim Se perdeu pelo mundo Estou só Ela agora está tão longe Longe de mim eu sei Nem relembra nosso amor Nosso sonho nunca mais 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 Venha meu amor Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você É como sonha acordado Tudo ver E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca Logo em seguida Logo em seguida Depois vem de massinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca Vanderquem Andrade Andrade Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui perto de mim Tenha dó Venha por favor Estou querendo alguém como você aqui Pra me abraçar Pra me abraçar Me beijar Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia ensolarado Ficar com você Como sonha acordado Tudo ver E não ter O meu amor Virou brinquedo pra ti Põe na minha boca Põe na minha boca O mel Logo em seguida O mel Depois vem de massinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo Pra ti Põe na minha boca O mel Logo em seguida O mel Depois vem de massinho Querendo agradar Falando palavras bonitas Pra me conquistar Só não aceito Esse seu jeito De querer me amar O meu amor Virou brinquedo pra ti Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque eu vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo E o calor do teu corpo E a noite de desejo Que a gente passou E a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Basta você pedir Eu fico pra sempre E prometo te amar Eternamente Quero viver Quero viver a vida inteira Ao teu lado Ser amante Um amigo Eterno Um namorado Basta você pedir E eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender Mas sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chore mais Meu amor Onde você está? Deixa eu te ver Deixa eu te falar Eu te chamo Você não vem Diz pra mim, amor O que você tem Estou aqui Perto de você Mas por favor Não quero te ver E você Com outra mulher Cara, diz pra mim O que você quer O mal entendido Aconteceu O meu amor É todinho O seu Para de mentir Que eu já sofri demais Vê se vai embora E me deixe em paz Me diz amor Como te esquecer Se eu tenho medo De te perder Eu também estou sofrendo Por te amar Me dá um bom motivo Pra te perdoar Amor Desculpa Você foi ruim Eu devia Pena de mim Amor Desculpa Você me enganou Me deixou Tão triste assim Amor Desculpa E que bom eu sou Que ainda morro De paixão Amor Desculpa Essa vai passar Mas não vai de novo Não Banda que eu gosto Rogério Sol Conquistando o seu coração Em forma de música Meu amor Onde você está Deixa eu te ver Deixa eu te falar E você Como outra mulher Cara diz pra mim O que você quer O mal entendido Aconteceu E meu amor É todinho O seu Para de mentir Que eu já sofri demais Vê se vai embora E me deixe em paz Me diz amor Como te esquecer Se eu tenho medo De te perder Eu também estou sofrendo Por te amar Me dá algum motivo Pra te perdoar Amor Desculpa Você foi ruim Não teve pena De mim Amor Desculpa Você me enganou Me deixou tão triste assim Amor Desculpa E que bom eu sou Que ainda morro De paixão Amor Desculpa Essa vai passar Mas não vai de novo Não Amor O someone Desculpa 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu quero te aquecer no tempo frio E com você também quero alegria Gosto muito de você Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Vou viver em paz com você Vou viver em paz com você Ribamar José Eu quero ser um pássaro bonito Quero voar no seu infinito céu Se você for e não voltar eu vou chorar Gosto muito de você Baby, não me deixe só Olha, não se esconda, não se esconda, não Baby, eu quero o seu amor E assim sem perceber Vou viver em paz com você Vou viver em paz com você Foi você quem quis assim Acabar com o nosso amor Sem motivo Chega ao fim Tudo agora terminou As lembranças que guardei Até hoje não esqueci Só você me faz lembrar Não consigo mais te amar Não vá Acabar Acabar porque mal começou Acabar porque mal começou Acabar porque mal começou Você é o meu único amor Os momentos que passei, até hoje não esqueci Só você me faz lembrar, não consigo mais te amar Não vá acabar o que mal começou Porque você é o meu único amor Foi você quem quis assim, acabar com o nosso amor Sem motivo chega ao fim, tudo agora terminou As lembranças que guardei, até hoje não esqueci Só você me faz lembrar, não consigo mais te amar Não vá acabar o que mal começou Porque você é o meu único amor Os momentos que passei, até hoje não esqueci Só você me faz lembrar, não consigo mais te amar Não vá acabar o que mal começou Porque você é o meu único amor E aí 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 Porque de repente você me disse um adeus De repente você me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Me magoou Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação entre você Entre você e eu Porque de repente você me disse uma vez De repente você me deixou tão triste De repente você me deixou tão só Não sei porquê Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Me magoou Meu coração Você quebrou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação entre você Me magoou Me magoou Meu coração Você quebrou Me magoou E me deixou tão triste assim sem ter você Se eu te fiz Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que ia acontecer Vamos virar a situação entre você Vamos virar a situação entre você e eu Não sei o que diz pra você Não sei o que diz pra você Mas seja lá o que for Me perdoe e volta pra mim Quando eu fiquei sozinho Quase a saudade me matou Eu espero Eu espero seja onde for Volte pra vivermos esse amor Estou sofrendo Estou sofrendo Sinto tanto frio Só teu corpo pode me esquentar Vem me acariciar de novo Não vá me esquecer Não, não me deixe Sofrendo assim Não deixe meu bem viver assim Não me acostumei Não me acostumei Viver sem fim Não aprendi Se te fiz feliz Porque você não vê Porque você não vê Como é fácil a gente se entender Não sei viver assim Oh, vai, dá e não vá Quando eu fiquei sozinho Quase a saudade me matou Eu espero Eu espero seja onde for Volte pra vivermos esse amor Estou sofrendo Sinto tanto frio Só teu corpo pode me esquentar Vem me acariciar de novo Não, não me deixe Não, não me deixe Sofrendo assim Não deixe meu bem viver assim Não me acostumei Viver sem fim Não aprendi Se te fiz feliz Porque você não vê Porque você não vê Como é fácil a gente se entender Não sei viver assim Oh, mãe, dá-lhe não vá Ai, que mundo sem o seu beijo, amor Liga ao menos pra dizer alô Fale um pouco, diz como é que vai Volta, baby, vem e satisfaz Vem correndo Larga o telefone Tô aqui sozinho te esperando Pronto para te abraçar Vem, vem correndo Vem correndo Amor Amor Oh, 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 yeah Uh... Oh, 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 yeah Promelo Hoje acordei com saudade Abrando de você Liguei pro seu telefone Mas ninguém quiser entender É final de semana Eu preciso encontrar você Pra sair comigo Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Não faro brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Eu te amo Eu adoro você Quero apagar seus cabelos Sua pele de maçã Quero beijar na sua boca Avermelhada de batom O dia está lindo e a noite espera Por mim e por você Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Não faro brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Aonde está você Minha querida Vem comigo Ver um filme qualquer Vem comigo Viver a vida Para um lugar qualquer Para um lugar qualquer Dançar um brega Eu adoro você Eu amo a vida Aonde está você Minha querida Minha querida Minha querida Minha querida Eu amo a vida Eu amo a vida Eu amo a vida Aonde está você Aonde está você Minha querida Eu amo a vida Eu adoro você A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Pra logo eu voltar O mar está calmo, o vento está brando Eu ligo o motor, já estou voltando Quero em casa chegar Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar com o calor dos teus beijos Ai, que vontade louca de logo chegar Eu quero te amar Eu quero te amar É de reis Estou me queimando de tantos desejos Quero me incendiar com o calor dos teus beijos Ai, que vontade louca de logo chegar Eu quero te amar 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 Com todo um grande amor Nunca pensei que você fizesse a falta Que agora me faz Eu quero te amar Espero que você decida E que volte logo Pra mim Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Quando você foi embora Eu quero te amar Mas volte pra mim Mas volte pra mim Se o seu amor Vou sincero, meu bem Não me interessa você Vivendo comigo E pensando em alguém Espero que você decida E que volte logo Pra mim Quando você foi embora Quando você foi embora Os dias pra mim Foram tristes demais Nunca pensei que você Fizesse a falta Que agora me faz Espero que você decida E que volte logo